Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal Guto Orquídeas. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês verem aqui essa linda pequena orquídea, né? É a Leptot Bicolor ou a Leptot Unicolor, como dizem, né? Então pessoal, é uma orquídea bem pequena, uma mini orquídea, para quem não tem muito espaço no orquidário, é uma boa pedida. Olha lá, cabe na palma da mão, tá vendo? Fica até um pouco difícil de focar ela, porque ela é pequena, né? A câmera dá tipo um desfalque, é bom filmá-la com zoom, mas com zoom perde um pouco da qualidade. Então pessoal, é uma orquídea bem pequena, o vegetal dela parece com o vegetal da braçábola, né? Quem tem braçábola vai assemelhar muito o vegetal. É de fácil cultivo, não é de difícil cultivo. Ela gosta de umidade, né? Mas também não pode ficar encharcada, porque a raiz dela é fina, né? Ela tem a raiz fina. Então fica um pouquinho aqui de esfagno. Quando eu comprei ela, ela veio com uma mudinha pequena. Então ela veio com um pouco esfagno embaixo. Eu não retirei, deixei. Ela foi brotando, enchendo, enchendo, enchendo. Olha, já está com bastante bulbo. Está vendo, olha, o raizamento, deu um raizamento muito potente, olha. Ele vai para dentro do esfagno. E as que não querem muita umidade, elas ficam lá de fora. E vai brotando muito. Aqui já tem uma brotação nova na lateral. E a flor, pessoal, a flor dela é muito bonita. Assim, você pode fazer, tipo, um telado, né? Assim, uma telinha, e pendurando as suas micro-orquídeas. Fica bem bonitinho, assim. E para quem tem pouco espaço, é uma boa pedida. O substrato é só madeira esfagno. Você pode colocar lá numa variedade de 50%. E se você gostou, dá um like e até o próximo vídeo.